e fala aí gente seja bem-vindo mais um vídeo aqui que fala o belarminho também do moçambique pessoal como você já sabe dizer aqui estou aqui mais uma vez no canal para perguntar para vocês né o que oferece uma cidade de blanco hoje estamos aqui não na loja é natureza né onde vamos nos vamos mostrar o que que oferece o hotel pessoal pensa só nessa loja tão especial pessoal maravilhoso né então inclusive nós estamos aqui para mostrar para vocês o que que tem especial aqui que vocês mais vão querer apreciar ou seja ver né vir comprar nesse lugar né que esse lugar é top top pessoal então seja que a pessoa que ele mais coisas boas nesse lugar é tão bom ver apreciado só como vocês estão a ver temos esse copo aqui pessoal então ver se eu posso tomar um vinho água alguma coisa assim é não sabe se eu não for conseguirá falar com os nomes aqui do sala é das coisas estão aqui em sala você já sabe quais são os nomes não se vamos aqui já não ia ser falar mais vocês não sabe quais são os nomes das coisas tudo mais eu só tá beleza é não seguida vamos tá vendo como é que é esse é um colchão que vocês estão a ver não vem pessoal tá vendo eu estou gostando para vocês o que que tem também é essa aqui é uma cama né é uma cama bem arrumado é organizado né que você pode ver comprei essa cama aqui de boa tudo que tem de melhor aqui que oferece tá vendo tá vendo tudo que tem aqui que tem aqui do melhor estão ver então coisas que eu não consigo falar dos nomes aqui mas você já sabe dizer que isso aqui é coisa que eu já conheço o nome não é muito legal muito bom né